Bom, estou aqui com o Arthur, goleiro sub-12 da equipe do Crax do Futuro, que hoje infelizmente acabou perdendo 4x3 contra o Comando S aqui pela Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala aí pra gente um pouquinho sobre essa partida e o que você acha que faltou para o time sair daqui com a vitória. A partida foi boa, só faltou um pouco de toque de bola, posicionamento, prestar atenção no jogo, é isso. Foi uma partida bem disputada, vocês chegaram a estar perdendo de 2x0, conseguiram virar para 3x2 e depois acabaram tomando essa virada para 4x3. O que você acha que acabou acontecendo com a equipe? Conseguiu virar, mas depois acabou tomando a virada também? Ah, o momento de infelicidade, quando viraram, abalou a equipe e a equipe acabou levando a virada. Acho que tem que ter um pouquinho mais de atenção aí? Acho que preciso de mais atenção. Bom, é isso aí então, boa sorte para você e para a sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigada.